Eu lutaria contra o preconceito racial, fazendo arte, dando conhecimento para as pessoas, fazendo mobilizações, intervenções e performance com o teatro, levando arte para quem não conhece a arte. Eu tive a sorte de ter uma família que me deu esse conhecimento, o que acontece com muita gente que não tem. Essas lutas, elas existem muito por falta disso. Você tem muito preconceito pela questão de ser ignorante no sentido de não conhecer. O teatro e a arte, no geral, é o meio mais forte de mandar informação, conhecimento para quem não tem. A partir desse conhecimento eu pude entender muitas coisas, compreender e também me aceitar. Gostar de mim, olhar para mim e poder passar isso adiante. Fazendo com que os meus atos sejam coerentes. Quando eu escuto alguma coisa que eu não acho que está certa ou que eu acho que deve ser repensada, não fica quieto. Eu consiga transportar as opiniões que eu ouço, que eu dialogo, para o meu cotidiano, para as minhas atitudes. Conversar e, sei lá, abrir um espaço para discussão e conversar a respeito disso. Trazendo um afeto e trazendo respeito. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.